Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizado, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu queria falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. E é o seguinte, para começar já estou mostrando aí na tela o primeiro teaser oficial anunciado pela Epic Games da próxima temporada, certo? Que já está muito perto de ser lançado, inclusive. E o que a gente pode ver aqui? Muita coisa, né? Primeiramente, a gente vê claramente ali um personagem, certo? Que obviamente vai ser uma skin do próximo passe, acho muito difícil ser uma skin de loja ou algo do tipo, né? Geralmente é skin do passe e também um pedaço de, quem sabe, um futuro local no mapa. E isso tudo tem referência, obviamente, com Fallout, certo? Que é uma parceria que vai estar chegando na próxima temporada do jogo, que inclusive eu já tinha comentado no canal que poderia acontecer por conta do jogo, né? Estar disponível na Epic Games Store, a Epic geralmente faz isso. E vai ser uma parceria chegando de uma certa importância, né? Porque pode ter local do mapa, né? Exclusivo, digamos que dessa parceria, personagem no passe de batalha também. E tudo isso se encaixa, claro, com o tema apocalíptico, né, galera? Que já tinha sido vazado, que é o seu tema da próxima temporada e agora 100% confirmado. Afinal, Fallout também se encaixa muito bem com esse tema. Então, nessa imagem, né? Resumindo, temos aí uma skin que pode ser já a do passe e talvez, né, ali embaixo, uma partezinha de um futuro local do mapa também. Só que uma coisa muito interessante também, rapaziada, é que foi vazado o nome da próxima temporada e vai se chamar Sem Freio. Esse vai ser o nome em português certinho, tá? Temporada 3 Sem Freio. Por que eu falo que esse é um nome interessante? Porque ele tá diretamente ligado com veículo, né? Quando você fala Sem Freio, você pode pensar em carro, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que isso é proposital por conta de uma mecânica que a Epic Games pode lançar na próxima temporada. Pra quem não lembra, eu comentei aqui no canal que a Epic estava trabalhando numa mecânica de você roubar veículos em movimento ou roubar, né, um veículo parado que algum outro oponente esteja dentro. Assim como no GTA, né, dando esse exemplo mais fácil. Você simplesmente abre a porta de um veículo, tira o seu oponente e você entra no veículo. E pode fazer isso em movimento também com outro carro. Eu não sei já como isso vai funcionar. Mas enfim, a Epic Games estava trabalhando nessa mecânica. E como o nome da próxima temporada vai ser Sem Freio, um tema apocalíptico, né? Ou seja, dá a entender que vão ter vários lugares espaçados, né, no mapa. Tipo, sem muita construção, alguma coisa assim. Então os veículos vão ser importantes, ao meu ver. E eu acho que essa mecânica, sim, né, por conta desses vazamentos, vai estar sendo lançada na próxima temporada. Então já é mais uma novidade pra gente prestar atenção, né, chegando na temporada 3. E uma coisa que muita gente tá comentando também, é que por conta desse tema apocalíptico, o que vai acontecer com as cidades do mapa, né, as construções mais modernas, vamos dizer assim, vai tudo sumir? Então, rapaziada, eu acho que não, né, porque o mapa vai mudar, mas vai ser um novo mapa, certo? Não vai, tipo, reconstruir o mapa assim como virada de capítulo. É somente uma nova temporada. Então, na minha opinião, vai ter somente uma área do mapa apocalíptica, tá ligado? Como se fosse um bioma mesmo, onde vão ter poucas construções, vão ter mais algumas bases maiores, coisas do tipo, né, sem prédio ou algo nesse sentido. Talvez destruído, alguma coisa assim, né, com essa temática apocalíptica mesmo. Mas eu não acho que todo o mapa vai ser assim, senão realmente ia ter poucas casas, né, ia ter poucos prédios, e então ia ficar muito aberto o mapa, tá ligado? Eu acho que vai ser só uma parte mesmo chegando, mas enfim, né, pode comentar a sua teoria a respeito disso aí também, né, já temos aí skin, possível local, tema, nova mecânica chegando. E claro, né, fique ligado, porque nos próximos dias mais teasers podem ser anunciados pela Epic Games, né, teasers oficiais, e claro, quando isso acontecer, eu vou estar trazendo aqui no canal pra vocês, então fique ligado, próxima temporada já vai chegar semana que vem, né, comenta também como que tá seu hype aí pro possível tema, se você acha que vai ser legal e tudo mais, né, pode deixar aí embaixo. E, gurizada, outra coisa muito interessante que eu quero mostrar é o estágio final aí da estátua do Monte Olimpo, certo? Porque o que acontece? Tava rolando aquele mini-evento, como eu tinha falado pra vocês, e o último estágio já aconteceu, e pra quem não viu, esse mini-evento ao vivo, né, muita gente não conseguiu acompanhar, eu vou mostrar agora pra vocês, conferem só. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.